Fala jovens, terceiro episódio da nossa série de Skyrim com o nosso guerreiro de duas mãos aí. Vamos lá, a jornada de hoje vai ser meio difícil, que a gente vai para as cataratas lúgibres ou fúnebres ou tumba de, ou tumba alguma coisa também, dependendo da tradução, né? E vamos dar uma passadinha aqui em Riverwood para vender um pouco dos itens. Eu peguei alguma coisa aqui no episódio anterior, fazer mais um pouco de dinheiro para poder dar uma evoluída em arquearia com o Faendal, né? Quer dizer, que ia se aproveitar daquele bugzinho para pegar o dinheiro de volta, porque senão é muito... esse cara é muito demorado, né? Vamos aproveitar aqui e vamos falar com o Alvor. Pegar algumas coisas dele e já iniciar a missão lá para o White Run. Não é todo dia que nós temos visitantes, e, claro! Suplementos, não há pedra... Suplementos, não há pedra... Passa a cura... Passa a cura... É isso... Há algo que você poderia fazer para mim... Para todos nós aqui... O Jarl precisa saber se há um dragão na luz... Então, Riverwood é sem defesa... Fale com o Jarl Balgrove... Ok... Fale com o Jarl Balgrove... Ok... Fale com o Jarl Balgrove... Ok... Vou pegar aqui as barras de ferro... É 6... 6 da manhã... Vamos lá, Alvor... Se decide... Se decide que a gente não tem tempo para o mundo, né? É isso... A gente não tem tempo para as barras... Não tem tempo para as barras de eu... Vamos lá, Alvor... Olha que as barras de eu... Concentrem o que vocês estão fazendo... Bebam do que vocês precisam, meu amigo! Vai dentro de alguma razão... Deve ser o seu sorteio. Deve os deuses guardarem suas batalhas, amigo. Boa dia. O que você precisa. Não sei. Ele não quer me vender nada. Vamos ver aqui se ele compra alguma coisa ou não. Lucan, né? Lucan, Valerius. Vou encontrar o... Vou olhar. Não... Tem que desencantar, né? Os itens... Não. Também não. Fechou. Vamos lá. Vamos pra... Pra missão. Rivelwood. A cidade do... Do começo. E é uma cidade também que é importante, né? Por causa da... Daquela mulher lá. Esqueci o nome dos blades lá. Ah, esqueci. Enfim. Vamos lá. Lobinho, lobinho atrás da parede. Da pedra. Da rocha. Isso. Acabou comigo. Eu ainda não tenho nenhum bloqueio, né? Vou esperar usar aquele ponto lá quando for necessário. Pra não... Que dá aquela opadinha na vida, né? Então... É um... Vamos dizer que é uma vida extra. Nos momentos difíceis. Vamos ver se tá no lendário, cara. Porque tá meio estranho isso aqui. É lendário mesmo. Talvez é porque a... O Claymore aqui de aço, ele... Tem um dano mais alto, né? Aos bandidos. Eu acho que dá pra dar uma contornada neles, né? Mas... Não seria... Certo. Vamo lá, cara. Vem pra cima. Vem. Opa. Calma aí. Calma aí, jovem. É bandido. Covarde. Tem um escape. Eu estou aqui já. É para cima dele. Uh, e mais uma flechadinha e já era. Ah, tem dois? Armadura de ferro, cara. Eu vou estar empufando essa armadura aqui. Jardim de aço. Vem. Isso, finaliza. Flash estufando. Uma grana. Vamos lá que tem um baú. Tem uma peça boa aqui. Vamos ver. Nada de interessante. Vamos lá. Vem que Fire and all. Vem que eu vou te dar uma... Uma armadura decente. Ainda aqui. O que você quer que eu pegue? Vem que eu dei... O capacete. Dei dois capacetes pra ele. O que você quer que eu pegue? O que você quer que eu pegue? O que você está indo? Vem que o que você tem que eu pegue? O que você quer 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 que eu pegue? Vem. Vamos dar uma empadinha aqui. Fetiços, restauração, 50% menos mágica, encantamento ainda não, ferraria, armadura pesada, com certeza, um pontinho na defesa. 40% mais dano, machado de batalha não, 3% de causar dano crítico, isso aí, é uma evoluída legal aqui, aqui o negócio é chegar na porrada né, vou deixar o Faenda cuidar dos arqueiros e se eu tenho uma conjuração, não, não tem nada, vai ser meio complicado né. Vem garotão, o cara aqui ó, ah é o Faenda, desgraçado. não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. é o Faenda! eu posso lutar te sem estas armas. no meu aqui ó, ah, ah! Racheado. Vem pra cima, vem pra cima. Vem pra cima, vem pra cima. Você não tem uma chance. Abraça uma flechinha. Cadê o outro? Finaliza. Acho que acabou tudo. Dá aquela curadinha. Aqui. Hã? Tem dois ali na frente. Uns Skivers aqui. Tem uns... Bora. Caldo de Skiver. Não lembro mais o que faz. Mas eu vou pegar. Você nunca deve chegar. Ok. Diga o que você ainda não pode. Não! O que você vai fazer? Calma aí, cara. Não. 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 Eu preciso fazer melhor do que isso! Verdade, Norde, nunca vai voltar agora! Sim. Escalhe-se, mas não se usa... ...mais do pênis. Vou pegar uma poção. Aqui o esquema é... ...cobra, cobra e baleia. Cobra... ...cobra... ...e... opa, baleia. Tem um ladrão que não pode furtar. Bauzinho... ...o... ...não mata o esquema de uma só. Que mentira! ... 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 A história de Arvel, meus dedos tremem, a garra de ouro finalmente está na minha mão, e com ela perdemos antigos heróis nórdicos, com ela o poder de antigos heróis nórdicos. Aquele idiota do Lucan Valerius não tinha ideia de que o objetivo de decoração favorito de sua loja era, na verdade, uma chave para o túmulo das cataratas sombrias. Ah, outra tradução agora. Agora só preciso ir até o saguão das histórias e abrir a porta. A lenda diz que ali tem um teste que os nórdicos colocaram para manter os impuros fora. Mas quando você tiver a garra de ouro, a resposta será em suas mãos. Hum, interessante. Aí, nas suas mãos por quê, né? Porque aqui, ó, quando a gente pega um agarra, tem aqui um animal que é a senha, né? Urso, borboleta e coruja. É, não parece bom mesmo, porque ele está cheio de droga. E vem pra cima de mim, né? Esse aqui é o 10º de rio, mas o problema é os... Vai ter um jogo inquieto. Ah, isso vai ter um jogo inquieto. Não, não. Uh-huh, não. Não. Lá tem um jogu inquieto Esse é bem difícil Vamos ver se ele cai na armadilha Filha da mãe, não caiu Ele passou do lado Desgraçado O que você está fazendo? O que você está fazendo? Cuidado Ele passou do lado O que você está fazendo? A salvadora 一定要 droga, droga, droga vai, vai, vai ish é aquele mesmo, vai fazendo e aí 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 sou finalista e aí e aí o celular de ouro e aí 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 o e aí e aí e aí isso o o e aí e aí o 1, 2, 3 Blast Alma Quase eu morri Quase Quase Eu vou mostrar o que eu sei O que você quer me levar? Eu vou mostrar o que eu sei O que você quer me levar? O que você quer me levar? Você lidera, eu vou seguir Ganhar um nível. Aquela salvadinha. Salvadinha básica. Desgraça. Quase me matou. Vamos luchar, né? Vamos luchar, né? Essa parte aqui geralmente tem um troll, né? Vamos começar bem já. Armadura de sentinela. Não. É leve. Esquece-se. É um troll. Não é assim tão lendário, né? Tinha que ter um troll aqui. Vem, vem. 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 Embaixo tem um bauzinho. Tem que abrir ainda. Só isso. Ae, super de nível. Vem. Ah, aqui é complicado. Aqui a batalha vai ser pesada. Esse cara é muito difícil. Um tapa dele já era pra mim. Um. Vai pra cima do Faenda, cara. Tem que ir pra cima do Faenda. Eu não tenho que me meter em cima. Ae. 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 É. Um tapa. Mais um baú. Ae. Tá na hora de quebrar, né? Desde o começo. Dez. É isso. É isso. É isso. É isso, então fechou pessoal, primeira parte das cataratas sombrias, isso já vai ser o terceiro episódio, fechou? Valeu! Tchau!